Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estão tranquilos? Rapaziada, desculpa a demora para trazer vídeos aqui no canal Fiquei meio ruim esses dias aí Teve um feriado aí na segunda-feira que fez frio pra caralho em São Paulo Acabei pegando uma pequena gripe, rapaziada, um pequeno resfiliado Mas enfim, estamos aqui de volta, né? Não posso ficar muito tempo sem gravar pra vocês Ainda mais que a nossa série tá muito da hora, né? Bom, galera, no jogo de hoje vamos pegar o... O Bornolens, nem lembramos do time Pela... pela... É ver como ele chutes, rapaziada Temos jogo contra o Fulham e contra o Totten, rapaziada, nos vídeos, no vídeo de hoje E já vamos lá, galera, enfrentar o Blackburn pela FA Cup, rapaziada Vamos enfrentar eles com o time mais ou menos misto, rapaziada Tem alguns jogadores, alguns jogadores cansados Eu vou poupá-los Porque creio que não vai ser tão necessário assim, né? Dá uma forçada neles Então vou fazer umas substituições aqui rapidão Pronto, rapaziada Substituições feitas Só tirei o Delufio e o Williams E o Da Silva e o Cabazzelli, rapaziada E o atacante João Pedro Enfim, galera, vamos lá, vamos pro jogo 4 minutos no lendário Pancadas de chuva Bora pro jogo E vamos lá, rapaziada Bora pro jogo Tentar o Blackburn pela quinta fase aqui da FA Community Shoots, rapaziada É a FA Cup E o que eu falei com a FA Community Shoots? Toda hora eu erro, né? Rapaz, tô acostumado a falar FA Community Shoots Mas enfim, rapaziada A quinta fase aí Que já é a oitava de final já Caraca, já é a oitava de final? O louco Não esperava que já era a oitava de final não Acho que por isso que a diretoria tá tão Satisfeita, né? Que uma das metas era chegar Nas oitavas de final da FA Cup Aqui com o Watford Mas com ele aí que nós temos Creio que nós conseguimos Passar Tranquilamente As oitavas, rapaziada Aí tá os jogadores se cumprimentando, galera E vamos lá pro jogo, rapaziada Começa o jogo Rola a bola Bora pra cima deles, galera Vamos lá Então venci aí pra dar uma avançada na Na fase, né? Nas oitavas Mera defesa do Farins, hein? Caraca, eu não entendi Foi nada O Demiral caiu ali, velho Não conseguiu tirar Mas o Farins conseguiu salvar E nosso time foi a bola de defesa Rapaziada Rapaziada, se eu não estiver meio estranha Aí me desculpem Que eu tô meio gripado Então Me desculpem aí Belo lançamento na frente Pro dos Santos Trouxe pra esquerda Bateu dos Santos Gol do Altsford Do Santos Caraca, rapaziada Que golaço Ele teve a calma A frieza e a tranquilidade Pra puxar pra esquerda E bater colocado no canto Tirando o goleiro Gol de Kraken, galera Gol de Kraken Gol de quem sabe o que tá fazendo Ele tirou muito bem Do zagueiro Tá podendo bater no canto do goleiro Que golaço do nosso jogador da base Aí, ô louco Olha o treinador, cara Ah não, cara Não é possível, não Vou ter que colocar Essa imagem como Como a imagem Da tamba, rapaziada Não tem como, cara Olha o nosso Nosso treinador vestindo a camisa Literalmente, cara Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos pro jogo Olha o Hernandes Tentou tocar no Suárez Conseguiu Suárez tirou do zagueiro Puxou pra lado, pra cá Tocou no Senson Cortou Bateu pro gol Senson Meu Deus Gol Do Altsford Senson é o nome dele Caraca Que golaço, cara Parece que eu fiquei uns Quatro dias sem jogar E tô jogando bem melhor, cara Olha a tranquilidade O Senson deu um corte curto, cara Na hora que ele foi O Bateu deu um corte curto Pra tirar do zagueiro E encher o pé Sem chance pro goleiro Que golaço, cara Que golaço E aí tá o Veloso comemorando, cara Nosso treinador aí Vestindo a camisa, literalmente Boa, Senson Valeu Ele que pegou a capitania No lugar do Cabazzelli Porque Cabazzelli tava cansado Aí ele assume Na hora, né, rapaziada E eu nem reparei isso Mas Não tem problema, cara Senson tá jogando bem Aqui no nosso time Tá nem familiarizado já Tá em casa Então Não tem problema Ele ser capitão aí Olha só, cara Acho que foi o terminal Que conseguiu travar pela primeira vez Mas a segunda vez Não conseguiu A bola quase entrou, cara Mas foi pra fora Primeira vez que ele chegou Com perigo Não, segunda vez que ele chegou Com perigo, né Primeira vez foi bem No começo do jogo Mas enfim Vamos dominando aqui Por enquanto Resultado Vamos jogar com tranquilidade Tem muito jogo pela frente ainda Não podemos nos arriscar E perder a vaga, né Mas pelo futebol Que nós estamos jogando aqui Cara, acho difícil Isso acontecer Hum, quase deu certo Boa Camavinga Sobrou Sarr Ai, ai, ai Foi falta? Falta uma marcada no Sarr, galera Caraca Que falta aí, velho Na trave Pegou no travessão Bela batida do Sarr, cara Tentei botar a clima de trivela Mas não foi Mas foi uma batida perigosa, cara Fala bateu muito bem E bom, galera Começa O segundo tempo E fiz umas substituições Uma substituição Tirei o jogador Suárez E coloquei um Belma Rapaziada Suárez tava meio cansado já Então Dei uma Chance pra ele descansar aí E coloquei um Belma em jogo Olha o Hernandes Trazendo pro meio Mandou no censo Bateu colocado Bateu pra fora Eu jurava que ia pro gol, cara Eu tentei buscar o Sarr Galera Que tava como atacante Só que a bola foi pro censo Tentei bater colocado Tirei muito do goleiro Bola pra fora Belo chute do Sarr Chamou o Zair Pra dançar Zair não caiu não Ele abriu pro chute E o Zair pegou Bela finalização Quase que a bola entra Quase que a bola entra Eu ia fazer uma substituição aqui Deixa eu ver se consigo mudar Não, já foi Beleza Não tem problema Bom, galera O jogo mais tranquilo aqui No segundo tempo Não aconteceu muita coisa não Por mais o primeiro tempo Que foi mais agitado mesmo Enfim Conseguimos vencer Conseguimos avançar Pras quartas de final Caraca, esse jogador do Santos Ele é bom, cara Por mais que ele tem um overall meio baixo Tô gostando de jogar com ele Ele é um jogador bem bom Pra falar a verdade Pelo overall dele Mas enfim, galera Bora pro próximo jogo Contra o Fulham Dessa vez Pela Premier League Bom, galera Deixa eu mostrar pra vocês A tabela Como é que ela tá, rapaziada Estamos em terceiro Em segundo lugar Com um jogo a menos Do que o Tottenham E o Liverpool, rapaziada Então, se a gente conseguir vencer A gente fica com 66 pontos A gente chega A três pontos Atrás do Liverpool, hein, galera Sendo que o próximo jogo, galera O Liverpool vai enfrentar Um Tottenham, hein Então vai ser jogão aí E, bom Vamos contar com a vitória do Tottenham Pra gente poder chegar mais perto ainda do Liverpool, né E quem sabe assumir a tabela E vamos lá pro jogo, galera Alguns jogadores estão um pouquinho cansados Mas eles vão sair como titulares ainda Vamos lá Lendário, quatro minutos Jogando em casa Bora pro jogo Enfrentar o Fulham Bom, galera E vamos lá pro jogo Enfrentar o Fulham Aí, rapaziada Se tiver com o cachorro latindo no fundo, galera Me peço mil perdões pra vocês Tá alguém mexendo no cachorro do vizinho aí Então já sabe como é que é, né Mas enfim Vamos lá enfrentar o Fulham Jogando em casa Temos que vencer, rapaz Temos que vencer E vamos lá Bom, galera Vamos ver aí a formação do Fulham Um dos inscritos Deixou aí como dica, né Pra gente deixar A observação do adversário aí Pra poder ver como é que é o time deles Enfim Vamos começar A fazer isso, então, né Tá aqui a gente ouvindo a dica E eu tô lendo todos os comentários Que vocês deixam, então Vamos lá Lembrando que o Leite tá aí, cara Olha o Leite aí Ô, louco Ih, fica empanhada Bora pro jogo Vamos lá, cara Enfrentar o Fulham aí Tentar vencer Pra poder ganhar mais três pontos Vamos lá Olha o João Pedro Levando a bola Carregando Encontrou o passe No Senso Gol Do Watford Senso é o nome dele Belo gol Bela assistência Do João Pedro Ele ficou segurando Esperou a melhor opção De passe Ou de chute Encontrou o Senso Passando na frente Do defensor Lançou na frente Ele bateu colocado Tirando Do goleiro No cantinho No cantinho Belo gol Senso Valeu, cara 1x0, galera Estamos vencendo agora Por 1x0 1x0 Vamos lá Tentar manter esse placar E ampliar a vantagem Dos Red Devon Que lançamento na frente Chegou no Sar Dominou Bateu pro gol Gol Do Watford E eu vi o Sar E eu vi o Sar avançando Lá embaixo Lá embaixo Por isso que eu vou ficar De novo no minimapa Fiz o lançamento Foi pro João Pedro Mas eu troquei o selecionador Rapidão Pro Sar Deu certo Ele dominou Colocou na frente E bateu de esquerda Eu bati logo Antes que o jogueiro Chegasse E atrapalhasse Fiquei com o Menem E me perdi Fiquei com o receio Mas deu certo Terceiro gol Do Sar Aqui na Premier League Gola garota 2x0 2x0 Já Bela bola João Pedro Tirou Bateu pro gol Que golaço Gol Do Watford Que golaço Do João Pedro Cara Que tranquilidade Que frieza Ele encheu o pé Sem dó Na infriedade Caraca Eu fico com medo De perder Pensei Caraca Fala que eu toco pro Soares Não Joguei pra esquerda Fui confiante Enchi o pé Quase que eu perco Mas a bola Entrou No ângulo Fegou na trave Entrou Belo gol Do João Pedro Cara Quantos gols já 15 Boa garoto 15 gols Pela Premier League Boa É galera Com 27 minutos 3x0 O time Tá Que tá O time Tá Que tá Se a gente fazer o corte Antes do primeiro tempo Antes do vídeo Acabar o primeiro tempo Vou simular a partida Pra poder pegar O O United Nesse vídeo Também Cara Ia ser bem legal Nossa cara Que lançamento na frente Pro garoto Sar Pra marcar seu segundo no jogo Cara Eu vi ele dividindo Disputando espaço Com o zagueiro Mas o Sar se avançar um pouco mais rápido Ele passa né Aí eu fui confiante Nisso Fiz o toque Ele dominou E fez a finalização E a bola entrou galera E foi o que eu disse Cara Se a gente conseguir fazer isso 4x0 No primeiro tempo Eu ia dar uma simulada Então Vamos pro resultado galera Pra ter mais um jogo No vídeo de hoje Vamos lá Aí ó 4x0 Boa Galera Treinamento aqui do Soares Acabou de chegar Ao fim De atacante rápido galera Eu tô pensando em Qual que eu vou colocar agora Pra ele Dar uma melhorada Se eu coloco atacante completo Oportunista Pivô Bom Se eu colocar de pivô Vou aumentar o físico A finalização Equilíbrio e reação Oportunista Aumenta mais a finalização dele E a condução Vou colocar aqui como oportunista Vai demorar 21 semanas Pra Ser concluído Bom Vamos tentar aumentar a finalização dele Os pênaltis e tudo mais Ele é um atacante bem rápido já Olha o pique 98 A aceleração 97 Caraca Durou bastante Bastante mesmo Bom Eu imaginei que o próximo jogo Seria contra O grandíssimo Tottenham Mas não Vai ser contra o Burley Pelas quartas de final Aqui da 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 MREs FA Cup Rapaziada Vamos ver quem vai Quais vão ser os times Que Vão se enfrentar Aí né Caraca O único time grande aqui É Nós Obviamente O Burley Tá na primeira divisão Quem nós vamos selecionar agora O Leicester E o Chelsea Cara Nossa Cadê o O O Liverpool Esses outros times aí Ah O Liverpool Perdendo os pênaltis Por Cardiff City Cara Caraca Quem diria Bom Enfim Vamos lá pro jogo Rapaziada Caraca O Liverpool Perdeu pelo Cardiff City Mano Meu Deus do céu Cara Quem diria Cara Quem diria Bom galera Time titular 100% titular Cara Vamos pro jogo A formação deles É a mesma que a nossa Mas enfim Lendário 4 minutos Clima fechado Bora enfrentar o Burley Na cara deles Vamos lá Vamos lá galera Jogo das quartas de final Contra o Burley Aqui né É a fase 6 né É a sexta fase Da competição Mas já é as quartas Então Bom Vamos tentar avançar de novo né Cara Tentar avançar aí Eu acho que se a gente conseguir Bem e não der A má sorte De pegar o Chelsea Na próxima Ah não Acho que não Cara Tentar avançar Entre o Sheffield United E o Caraca Eu não lembro que time é aquele De verdade Eu não lembro mesmo Mas enfim Expectativa tá lá no alto Né galera Expectativa tá lá no alto Nosso time Tá jogando bem Cara Tá jogando melhor que o Burley Então Pô Vamos lá né Apesar que o Burley Deve estar focando aqui Na FA Cup Por ter chegado tão longe Assim né Porque eu acho que na liga Eles não estão tão bem assim Mas enfim Vamos lá Pro jogo enfrentar eles Vamos lá cara Tudo pode acontecer É jogo de Copa É futebol Então Vamos lá Belo passe no João Pedro Arriscou a finalização de longe Passou perto Passou perto Lembrando que jogo de Copa João Pedro Joga Joga bem cara Esses chutes colocados aí Eu tô vendo que Cara Passa bem perto Então vale a pena arriscar Bela finalização Passou perto João Pedro Aposto Mas quem sabe Você não vai Ai não Da Silva Não entrega a bola assim Cara Ah Sozinho no meio Farinhas Bela defesa Meu goleiro Boa Ah da Silva Não faz isso Não faz isso Entrega o jogo assim Não O louco Finalmente Finalmente Aconteceu alguma coisa A gente vem tentando Eles vão travando Eles vão se defendendo muito bem A gente também Primeiro lance Pra conseguir tirar mesmo do zagueiro Conseguir sair correndo E bater pro gol com o Soares Cara Primeiro lance Eu acho que Do nosso time Ele já foi com o gol Cara Muito bem O Soares bateu bem com a esquerda Tirando o goleiro A esquerda dele Mal serve pra apoiar Brincadeira Que só serve pra apoiar Conseguiu marcar com ela Boa Soares Valeu Pelo gol É isso aí Cara Dois gols pela MNZF Cup Ele é um artilheiro daqui Mas ele vem fazendo seus gols aí Cef que tem a oportunidade Mas a Premier League Ele vai ser bola de ouro Com certeza Artilheiro disparado Não sei como isso aconteceu Ai meu Deus do céu Cara Olha o gol dos caras Fala sério A gente acabou de fazer o gol Eles conseguiram empatar Cara Um gol relâmpago Que eu não entendi a jogada Mal vi Mas enfim né galera Vamos lá Rapaz Esse aí não é pênalti Bela bola João Pedro Chegou no camarim Que vai ter colocado Ai O goleirão salvou Cara O goleirão salvou Chegamos muito bem no ataque agora Galera Vamos fazer umas substituições aí Confesso pra vocês Que o jogo Que o jogo não tá fácil O time do Bordy tá Jogando Bem defensivamente Tá difícil A gente criar Eles estão jogando bem Cara Mas vamos lá Fernandes As substituições Rapaziada Então Se pá A gente tem a chance De mais uma Se eu não tô enganado Mas enfim Caraca Caraca Que golaço Do Soares Gol Do Watford Soares Eu fui esperando o Jesus passar Mas eu vi pro zagueiro Eu começou a ir muito pra trás Pra poder fechar a patina do Jesus Cara Eu peguei e abri Bate pro gol Tudo aberto Mesmo Aí se eu chute O povo tava meio adiantado Golazo cara Belo gol aí Do Soares Boa Farinhas Bela defesa do goleiro Boa Bela bola no Soares Pedalou Tirou Ah não Cara Ele perdeu Tirou muito bem Do zagueiro Aquele que é só pedalado Mas ele bateu no canto A bola passou um pouco E foi pra fora Era a chance Que eu precisava Pra matar o jogo Eu perdi Ah não Agora segura O ataque dos caras Vai descendo Ganha campo Caraca A gente conseguiu levar o gol Aos 122 Cara Um a mais Dos acréscimos Fala sério Eu já tava imaginando Já Porque a gente ia ter Que a gente ia sofrer Um contacto muito forte Galera Porque aquilo Cara Quem não faz Acaba levando Então É complicado Vamos pros pênaltis Aqui Agora é loteria Rapaziada Agora é loteria Complicada demais Quase eu perdi Quase eu errei o gol Boa Os times estão muito bem Batendo o pênalti Caraca Eles tão conseguindo Estão ficando toda hora Acaba zé No pênalti Já começou a ficar Rua a situação Eu sabia Eu sabia Eu sabia Boa 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 Batei no meio né Segurança Vamos Farinha Salva nós Farinha Ah Foi no chão Ele foi pro chão Era pra ter ido no alto No meio Com segurança também Cara Não vai riscar não Bateu pra fora Sar Tá nos seus pés Sar Tá nos seus pés Sar Boa Vamos Passamos Caraca Eu ia bater no meio Mas eu decidi puxar um pouco Pro lado Porque eu bati duas no meio seguido Eu ia ficar esperto né Mas enfim cara Passamos Com um pouco de emoção Né rapaziada Com um pouco de emoção Mas enfim Conseguimos passar Com o gol no final De Sar Boa O goleiro quase Quase chegou Mas não chegou Bom galera Eu ia fazer os Eu ia fazer o jogo Contra o O Totten Né galera Só que como no último jogo A gente foi até a prorrogação E até os pênaltis Então Eu vou deixar pro próximo vídeo Rapaziada Então no próximo vídeo Temos jogão Contra o Totten E Manchester United Rapaziada Ambos estão na parte Cima da tabela Então é disputa De seis pontos Hein Praticamente Estamos Estamos dois jogos A menos Do que o Liverpool E os demais times Estão com um a menos É Está com o mesmo Grado de jogos Que o Manchester United Né galera Mas enfim Rapaziada Vou ensinando o vídeo Por aqui Eu espero De verdade Que vocês Tenham gostado Galera Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Pra dar aquela força Né rapaziada Pra dar aquela força E É nóis galera Valeu falou e fui Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Tchau